Olá meus caros, como é que vocês estão, tudo bem? Então de volta ao Saber Direito, meu nome é Bernardo Brandão Costa, sou advogado e professor, milito na área de Direito do Consumidor, Constitucional e Eleitoral. Hoje nós estamos desenvolvendo aqui o curso de Direito do Consumidor com enfoque contratual. O tema da aula especificamente é da Política Nacional das Relações de Consumo, artigo 4º do CDC e os princípios que informam o CDC. Deixa eu ler minha fichinha aqui para não me perder. Bom, vou apresentar os alunos, agora já sei o nome deles, não preciso mais olhar a ficha. Vera, Hugo e Gabriela, tudo certinho. O e-mail aqui do programa é saberdireito.just.br Se tiver alguma dúvida, por favor, encaminhe o e-mail para nós e identifique o professor e identifique o tema que nós responderemos com o maior prazer. Na última aula, o que nós vimos? As relações jurídicas de consumo, fiz uma retrospectiva bem rápida, um histórico, onde se estartou a questão do consumidor, os movimentos iniciais no Brasil, alguns órgãos no Brasil, a sede constitucional do direito do consumidor, da onde a gente vem, com base na Constituição, a natureza jurídica do direito do consumidor como garantia, como direito de garantia fundamental. Depois passamos a análise dos elementos da relação de consumo, o conceito de consumidor, consumidor por equiparação, o conceito de produto, o conceito de serviço, as teorias maximalistas e a teoria finalistas, com relação ao conceito de consumidor, e o fornecedor. Eu vou frisar aqui o fornecedor. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, bem como os entes despersonalizados. Vou fazer aqui um ressalto, vou ressaltar a parte dos entes despersonalizados, porque o fornecedor, todos nós já conhecemos, os fornecedores são os que comercializam produtos e serviços no mercado de consumo. Queria só mencionar os entes despersonalizados, repisar os entes despersonalizados, porque as pessoas ficam, moça, mas o que é um ente despersonalizado? Eu não tenho a menor ideia do que seja. Ente despersonalizado é aquilo que não tem personalidade jurídica. Nossa, professor, brilhante. É lógico que ser ente despersonalizado é porque não tem personalidade jurídica, não é pessoa física, nem é pessoa jurídica. Ente despersonalizado, lá no direito civil, massa falida, condomínio, ente despersonalizado, espólio, são todos entes despersonalizados. Mas me parece que o CDC, ao fixar a ideia de ente despersonalizado, quis bater num ponto bem sensível no que diz respeito à estrutura brasileira de comércio, de serviços, de comércio de produtos e serviços. A ideia do camelô. O camelô nem é pessoa jurídica, nem é pessoa física. Às vezes o camelô tem uma estrutura enorme e você não sabe quem é pessoa física responsável, mas também não é pessoa jurídica. É um negócio de fato, não é um negócio de direito. Você chega ali e não tem CNPJ, não tem nota fiscal, se tem a nota fiscal é um recibo de papelaria. E ainda assim, nós temos que considerar que ali são travadas relações porque o que nós temos de camelô no Brasil é um negócio absurdo. Fica parecendo que é só no Brasil, mas você andando lá, perto da Torre Eiffel, em Paris, você se depara lá com os camelôs vendendo aquelas torres, até em todos os lugares, mas especialmente no Brasil. No Brasil você vê uma quantidade grande e muitas relações jurídicas são travadas. Como acionar esses entes despersonalizados? Como atingir esses entes despersonalizados se a lei exige na hipótese que as partes envolvidas no processo tenham personalidade, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, como é o caso da massa falida, condomínio e espólio. Então aí o CDC foi e excepcionou o ente despersonalizado aqui, especificamente o camelô. Há outras hipóteses, mas a principal aqui eu diria é a figura do ambulante. O ambulante que faz a venda e aí podemos ter um acidente de consumo, podemos ter um vício no produto, um vício no serviço. E aí nessas hipóteses, obviamente, o código está dando suporte aos consumidores para que possam acionar esses fornecedores, ainda que desprovidos de personalidade. É a figura do ente despersonalizado. Então, só tomem cuidado para não achar que você aí que comprou um veículo hoje, que usou durante dois anos, que depois vai vender o seu veículo para comprar um novo, que você é fornecedor, por favor, você não é fornecedor não. Fornecedor é aquele que continuamente, aquele que especializadamente, ele faz negócios. Então, eu compro carros para revender. Eu sou fornecedor, efetivamente. Quando o fato de eu comprar alguma coisa e amanhã ou depois eu revender para um terceiro, isso não me caracteriza como fornecedor. Não há ali uma prática reiterada comercial. Não sou um fornecedor especializado, um vendedor especializado. Eu não vivo disso. Isso não é utilizado com o objetivo de obter lucro ou vantagem financeira. Então, cuidado aqui para fazer essa distinção. Tudo bem? Essa era a ressalva que eu gostaria de fazer. E aí, já ingressando no artigo 4º do CDC, que estabelece a Política Nacional das Relações de Consumo, é necessário que nós verifiquemos o que é essa política. O que seria, então, essa Política Nacional das Relações de Consumo? Meu Deus do céu! Política? O que é política? Meu Deus, vou pensar aqui. Não é complexo, nem é difícil. Talvez, se nós utilizarmos até o dia a dia, o cotidiano, já consigamos perceber qual é o teor da ideia de política. Vejam, no Brasil existe política agrícola? Existe ou não? Existe. Existe política econômica? Já ouviram falar de política econômica? Às vezes passa na televisão, não, porque é política econômica. Quer dizer, o que é a Política Nacional das Relações de Consumo? O Código, o legislador do Código, não se contentou apenas em definir regras, conceitos sobre relações de consumo. O legislador do Código, ele procurou estabelecer, na forma do que exigiu a Constituição, uma obrigação para o Estado, e uma obrigação também aos particulares, a depender da hipótese, no sentido de fixar diretrizes que devem ser cumpridas a fim de que o consumidor seja efetivamente defendido e protegido. Então, vejam que não basta apenas o consumidor reclamar ou dizer, olha, eu preciso da defesa do consumidor, quer dizer, melhor, o Código não se contenta apenas com o estabelecimento de regras que protejam o consumidor, é isso que eu quero dizer. Na verdade, o Código determinou que o Estado tem um dever, quer dizer, um atuar. Na verdade, o Estado não vai quedar-se inerte, o Estado deve fazer, implementar medidas. Então, o Código não definiu apenas regras de proteção, ele determinou um ônus para o Estado, como eu já havia falado no início da primeira aula. E esse ônus foi delimitado através dessas políticas. Essa Política Nacional das Relações de Consumo, eu poderia conceituar como um conjunto de diretrizes e princípios definidos pelo CDC, para que se efetive o objetivo do Código, que é manter o equilíbrio nas relações de consumo. Então, voltando, o objetivo do Código de Defesa do Consumidor não é dar um poder ao consumidor para que fique em uma posição acima dos fornecedores. Esse não é o objetivo do Código. O objetivo do Código é equilibrar a relação, ou seja, manter o equilíbrio nas relações de consumo. Com base nisso, para que isso seja alcançado, o CDC, a lei, definiu uma série de diretrizes que devem ser implementadas pelo Estado no sentido de atingir esse objetivo primordial e os deveres anexos, ou seja, os outros elementos, baseados em alguns princípios informadores da própria estrutura da Lei nº 8.078,90. Então, eu vou fazer a leitura aqui com vocês, vou pedir, Vênia, para fazer a leitura do artigo 4º do CDC e, a partir daí, batermos as hipóteses dessa política, esse conjunto de diretrizes fixado pelo Código e também a execução, bem como os princípios que envolvem a aplicação dessa política. Então, vamos lá. Diz assim o artigo 4º do CDC. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, à sua saúde, à sua segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia nas relações de consumo atendidos os seguintes princípios. Então, olha lá. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo atender as necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo atendidos os seguintes princípios. Então, vejam aqui que serão fixadas uma série de diretrizes para atingir esses objetivos. A ideia de proteger o consumidor também está intimamente ligada a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, percebendo o consumidor em uma posição de desvantagem nas relações de consumo, principalmente nos contratos de massa, o CDC vem para prestigiar a dignidade. E como prestigiar? Equilibrando os contratos, fazendo com que os consumidores possam brigar em pé de igualdade com os fornecedores. Ou melhor, eles possam travar as suas relações, melhor, não brigar em pé de igualdade. A ideia de contrato de consumo não é a ideia de briga, é ao revés. A ideia de contrato de consumo aqui, com base no CDC, é uma ideia de cooperação. O contrato não deve ser utilizado para vantagem de um em deprimento do outro. O contrato não deve ser utilizado para prejudicar ou para melhorar a situação de ninguém, mas para atender os interesses de ambas as partes. Então, vamos aqui a algumas regras, alguns princípios, eu diria, sobre essa política. E nós podemos ver alguns incisos também, que determinam medidas a serem implementadas pelo poder público. Então, podemos falar aqui de alguns princípios. Eu vou começar por um princípio específico, porque é um princípio que está previsto logo no inciso 1 do artigo 4, que chama o princípio da vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é a fraqueza de um em relação ao outro. Quem nunca jogou cartas, tem um jogo de cartas, eu não sou muito fã de jogos, pessoalmente, não é uma coisa que me apetece, mas para quem gosta de jogar carta, eu lembro que joguei muitas cartas com o meu pai, com o meu avô, e jogando buraco, e eles diziam o seguinte, olha, depois que você faz mil pontos, você fica vulnerável. Não tem essa história aí, do vulnerável? Uma história do vulnerável? Quer dizer, você fica vulnerável como? Quer dizer, eu acho que depois que você faz mil pontos, você fica vulnerável. Ou, você não pode abaixar as cartas, a não ser que sejam tantos pontos. Não, fez mil, dali para frente, para você baixar o número de cartas, você tem que baixar x pontos, porque senão você não baixa. Ou seja, você, em comparação com o seu adversário, você está em uma posição delicada, você está em uma posição de inferioridade. Quer dizer, o seu adversário, ele pode baixar qualquer pontuação, mas você não, porque você está em uma posição de vulnerabilidade. Quer dizer, eu estou vulnerável, não é isso? Isso acontece muito em término de namoro também, não é isso? Se você termina o namoro, a outra parte diz, não faz isso agora, eu estou vulnerável. Não é? Isso nunca aconteceu, já aconteceu com vocês, mas que já aconteceu com todo mundo isso, não é? Todo mundo tem, em algum momento da vida, obviamente, às vezes triste, aliás, sempre triste, eu diria, não é? Você está, de uma certa forma, vulnerável. Então, a vulnerabilidade, ela é um elemento extremamente relevante, ele é um elemento primordial dentro da estrutura do CDC. Por quê? Porque a vulnerabilidade no CDC, ela é presumida. Olha que relevância isso tem. É uma presunção, obviamente, essa presunção, ela pode ser até discutida, não é? Não é uma presunção absoluta, como no caso da pessoa jurídica, é possível discutir essa presunção. Agora, o código presume que a parte é vulnerável. Partimos da premissa, então vejam, partimos da premissa, para consumidor, pessoa física, que o consumidor de plano já é vulnerável. Na pessoa jurídica, é uma distinção. Você não parte da presunção de que é vulnerável, é ao contrário. A pessoa jurídica, ela vai ter que provar que é vulnerável, mas a pessoa física, não. Então, vejam, você já começa uma relação em que, de antemão, a lei já está dizendo, já está reconhecendo que a sua posição diante do fornecedor é uma posição de vulnerabilidade. Você está em uma posição de inferioridade em relação ao fornecedor. E, obviamente, que essa vulnerabilidade, ela pode existir sobre vários aspectos. Vejam, nós temos vulnerabilidade não só no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos vulnerabilidade no processo civil, só que não é alçada a princípio, e nem é reconhecida de plano, não é uma presunção. Nós sabemos que nos processos, processo civil, enfim, no âmbito do poder judiciário, existe uma vulnerabilidade, obviamente. Existe uma vulnerabilidade grande, muitas vezes. No Código de Defesa do Consumidor, ela já é presumida de plano. Ou seja, eu não preciso demonstrar que ela existe. Eu posso, de plano, já dizer, olha, eu sou vulnerável, eu preciso de um tratamento. Nem precisa dizer, na verdade, a lei já reconhece de plano. Vulnerabilidade sobre que aspectos? Diversos aspectos. Quer ver um exemplo? Vulnerabilidade técnica. Então, nós temos exemplos de vulnerabilidade técnica. Vamos imaginar o seguinte. Sou advogado, ainda assim, não conheço todas as matérias de direito, que seria, na minha opinião, impossível. É muito, é um campo vastíssimo. Mas entendo de direito. É a minha área. Muito bem. Mas não entendo absolutamente nada de eletricidade. Então, como aconteceu no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, os funcionários de uma determinada concessionária de energia elétrica, começaram a visitar as residências. E, ao visitar as residências, esses funcionários informavam aos consumidores, aos clientes, o seguinte. Olha, o seu relógio está com um problema. A bobina de ignição queimou o resistor. Você entendeu o que eu disse? Eu também não vou poder explicar, porque eu não sei nem do que se trata. Está dando para perceber? Quer dizer, a bobina de ignição da rebimbó... Posso até fazer uma acréscima aqui. Da rebimbóca da parafuseta, queimou. Quer dizer, tecnicamente falando, eu não tenho o menor conhecimento sobre isso. Eu confesso que até troco lâmpada em casa, não tem esse problema. Troco. Se tiver que instalar uma luminária, quando eu era garoto fazia muito isso, não me incomodava, até gostava bastante. Mas, efetivamente, mexendo num relógio de luz, não tenho o menor conhecimento técnico para isso. Quer dizer, o que o técnico da concessionária me disser, me disse. Porque eu não tenho a menor chance de contestar isso. Ou seja, tecnicamente, eu não estou habilitado a discutir. O problema é que os técnicos das concessionárias, ou da concessionária, os técnicos faziam o seguinte. Olha, está com um problema aqui no seu relógio. Esse seu relógio, ele foi adulterado. E nós estamos aplicando uma multa aqui de R$ 800. E aí as pessoas, meu Deus, está doido. R$ 800. Mas eu nunca mexi nesse relógio desde que eu vim morar aqui, eu comprei essa casa e tal. Não, tem problema no seu relógio. E o mais interessante era o seguinte. Que a empresa concessionária, ela não sanava o problema. Ela não trocava o relógio, então parava de fornecer a energia. Ela aplicava a multa e dizia, olha, se você não pagar a multa, eu corto a sua energia. Então, o consumidor, ela pagava a multa, mas a energia continuava sendo fornecida. Ora, se a concessionária de serviço público verificou que há uma ilicitude, que houve ali o furto de energia ou algum tipo de violação do marcador, e a concessionária aplica uma multa por isso, o consumidor paga a multa e a concessionária continua fornecendo a energia sem tomar nenhuma atitude posterior, isso significa das duas uma. Ou uma incompetência enorme da concessionária, ou então que não há problema nenhum. E essa atitude foi no sentido apenas de encher os cofres de multa, com a agenda dos consumidores a pagarem essas multas em 24 horas sob pena de corte, e depois os consumidores que se sentissem lesados, que se socorram do poder judiciário para tentar reverter essa situação. Então, o que eu quero mostrar a vocês é que há aqui, claramente, uma vulnerabilidade técnica. Se alguém me diz alguma coisa sobre luz, eu não tenho a menor capacidade de entender. É como não precisa ser uma mulher, um homem ou uma mulher, numa mecânica. Eu não entendo de carro, eu entendo de dirigir o carro, não entendo. Como é que faz, como é que conserta, se troca, se não troca, se mexe. Quer dizer, quem tem a habilitação técnica é o prestador do serviço, ou o vendedor do produto, ele é que tem condição. Então, eu vou ser considerado vulnerável nessa hipótese. Isso se chama vulnerabilidade técnica, e o código presume que nessas relações, o consumidor, ele é vulnerável de plano. Eu não preciso provar isso. Tem também a hipótese da vulnerabilidade, vamos pensar aqui, econômica. O que seria, e que alguns autores chamam de vulnerabilidade fática, social. O que é a vulnerabilidade econômica? Vejam. Eu sou cliente de um determinado banco. E aí, como cliente de um determinado banco, eu celebrei uma relação de, um contrato, uma relação de consumo, e aí eu fui lesado pelo banco e estou acionando o banco judicialmente. Perfeito? Vejam. É preciso fazer uma perícia, nos cálculos, uma perícia na conta bancária, enfim. É necessário uma perícia. Vamos olhar sobre o aspecto financeiro. Quem sou eu e quem é o banco? Se eu fosse utilizar uma metáfora para definir quem sou eu e quem é o banco, eu poderia dizer o seguinte. Que eu sou um grão de areia na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o banco é a praia. Deu para entender a dimensão disso? Quer dizer, eu posso estar lá como advogado, como um advogado que entende da matéria, trabalhando na questão, e vou chamar o perito, um técnico contábil que presta serviços e que é muito bom, muito conhecido, extremamente competente. E o banco vai contratar 20 escritórios de advocacia, dos mais influentes e mais prestigiados do país, e vai contratar também um especialista em análise de balanços e de contas que tem o PHD no MIT. Entenderam? Haverá aqui uma clara desproporção. Que a condição financeira, econômica, fática do banco, comparada à minha pessoa, é completamente desproporcional. Então, o Estado, na hora de analisar esse tipo de relação, ele tem que se dar conta, ele tem que visualizar essa desproporção. Na verdade, essa desproporção já é presumida. Tem que partir do princípio que o consumidor é a parte mais fraca da relação de consumo e, portanto, a parte mais vulnerável. Tem outro tipo de vulnerabilidade também, denominada de vulnerabilidade psicológica. Vulnerabilidade psicológica é quando o consumidor não está em condições psicológicas de discutir aquela questão. Ou seja, psicologicamente, não há como o consumidor se defender daquela oferta, daquela proposta do fornecedor. Posso dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma mulher num shopping, por exemplo. Como vai se defender das ofertas que são disponibilizadas? Você entende o que eu digo, né, Vera? Você também, né, Gabriela? Normalmente, as mulheres gostam, não que os homens não gostem, mas as mulheres, principalmente, sobremaneira, adoram consumir. Eu, por exemplo, devo ter uns 3 ou 4 pares de sapato em casa. Minha esposa tem 50. Você vê que eu, com 3 ou 4 pares, me sinto extremamente satisfeito com isso. Mas ela, com 40 ou 50, está sempre disposta a comprar novos pares, né, para, vamos dizer, aumentar a quantidade, ou, enfim, aumentar a multiplicidade, as cores, os feitios, enfim. Então, é difícil. Essa aqui é uma brincadeira, né, uma brincadeira com as mulheres. Nem todas são consumidores, por favor, não me levem em ponta de faca. Vou dar um exemplo mais claro de psicológico. Já passou mal? Já se sentiu mal, assim, fisicamente, e foi para o hospital? Já, lógico, todo mundo já teve um problema dessa natureza. Quando você está no hospital passando mal, e o fornecedor diz para você, assim, olha, eu até te atendo, mas você tem que assinar uma nota promissória, ou então uma duplicata. Não, duplicata não seria o caso. Um cheque, calção, ou então uma nota promissória. Você assina? Você assina, meu amigo, até o seu atestado de óbito. Para você ser atendido, você assina qualquer coisa. Então, vejam aqui que a questão é de natureza psicológica mesmo. Você não está em condições físicas, você não está em condições psicológicas de discutir ali se é ou se não é, se está certo ou se está errado. Você se submete de pronto, em virtude da necessidade, em virtude da condição em que você se encontra. Então, muitas vezes o fornecedor se aproveita dessa situação de vulnerabilidade do consumidor para poder impingir as suas condições, os seus produtos, os seus serviços, entre outras hipóteses. Pode ver situações como, por exemplo, a venda casada, mas a venda casada com aspecto psicológico. Quando você chega ao banco e os funcionários de banco são treinados para fazer isso, infelizmente, não é culpa dos funcionários de banco, propriamente ditos, mas do próprio banco, são treinados para quê? Para empurrar nos consumidores todo tipo de serviço possível e imaginário. Então, você chega ao banco e diz assim, olha, eu estou aqui estourado, pelo amor de Deus, no cheque especial, eu tenho que pagar o colégio da minha filha, eu estou, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, estou gerando no cartão de crédito, no rotativo. E eu preciso que você aumente um pouco o meu cheque especial, senão esse mês eu não vou conseguir fechar. Aí o gerente de banco se aproveita dessa situação e diz assim, olha só, não tem problema não, você pode fazer o seguinte, compra um título de capitalização aqui, ou então um seguro de vida, que aí eu aumento o seu cheque especial. Quer dizer, na verdade, o fornecedor está se aproveitando da condição psicológica em que se encontra o consumidor para empurrar para ele serviços e produtos. Então, essa ideia de vulnerabilidade é uma ideia assim a priori dentro do CDC, é um princípio que ilumina todas as regras do CDC, ou seja, ao olhar para uma relação de consumo, eu parto da premissa do pressuposto que o consumidor é a parte mais fraca da relação. Tudo bem, gente? Tudo entendido? Então, vamos fazer aqui uma leitura desse inciso 1 e de algumas hipóteses previstas no inciso 2. Então, diz assim, um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo é reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 2. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Então, olhem, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. O Código está determinando a administração, o governo, que tome medidas no sentido de proteger, mas não é proteger formalmente o consumidor, é proteger materialmente o consumidor, ou seja, efetivamente, no caso concreto, na realidade. E aí, o inciso 2 estabelece as formas que o poder público vai utilizar para poder fazer, promover essa defesa. 1. Por iniciativa direta, atuando diretamente no mercado de consumo. 2. Por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. O Estado dizendo o seguinte, olha, vamos incentivar, vamos criar uma linha de financiamento, uma linha de empréstimos no BNDES, para que os consumidores possam se reunir através de associações. Então, nós vamos disponibilizar recursos para compras de imóveis, onde vai funcionar a sede da associação, ou para um cartão, para comprar o mobiliário da associação. Quer dizer, há várias formas de promover esse incentivo. Letra C. Pela presença do Estado no mercado de consumo. O Estado, ele está presente no mercado de consumo nas três posições. O Estado, ele é fiscal do cumprimento da lei, o Estado, ele é consumidor, porque o Estado consome efetivamente, e o Estado também é fornecedor. O Estado também fornece. Lembre que no conceito de fornecedor está, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. O que significa dizer que o Estado também fornece. Letra D. Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Isso. Então, os produtos que são colocados no mercado de consumo, tem que haver uma fiscalização do Estado, e tem que haver aí uma determinação no sentido de evitar que produtos incompatíveis com o consumo possam ser colocados no mercado. Então, há padrões de adequação, padrões de qualidade, padrões de durabilidade. Nós percebemos isso em alguns programas de televisão, em que ressalta-se lá a posição do inmetro, no sentido de dizer, olha, papel higiênico tem que ter tantos metros. O pacote lá de biscoito tem que ser lacrado da seguinte forma. Uma pilha tem que ter uma durabilidade de tanto tempo. Então, o Estado vai determinar esses padrões, os padrões necessários. E há outros órgãos que também determinam esses padrões. Temos o inmetro, tem o cometro e tem a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Muito bem. O inciso 3 do artigo 4º diz a harmonização dos interesses dos participantes das relações consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores. Muito bem. Harmonizar as relações de consumo, levando em consideração que também é necessário o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento tecnológico, é uma das ideias aqui da Política Nacional das Relações de Consumo. Vejam, é difícil promover essa harmonização. É complicado promover essa harmonização. Ao mesmo tempo em que os fornecedores estão se desenvolvendo tecnologicamente e precisam também de desenvolvimento econômico, o consumidor continua necessitando de proteção. Muitas vezes, até mais, quando há esses desenvolvimentos. Vou citar um exemplo. E a gente visualiza o que seria a harmonização nessas relações. O que seria a ideia de boa-fé, de transparência e equilíbrio nessas relações. Compatibilizar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico com a proteção do consumidor. Já ligou para uma operadora de telefone? Operadora de telefonia, qualquer que seja, tá? Telefonia celular, telefonia fixa, tanto faz. Nessas operadoras, você pega o telefone, está com algum problema no seu telefone, você liga para lá, que você é cliente, e atende, não uma pessoa física, mas é um atendimento eletrônico. Não é isso? Não tem um atendimento eletrônico? Aí começa, bom dia, você ligou para a operadora tal. Se o problema que você tem é sobre isso, então após o sinal, diga especificamente o tema. Atendimentos eletrônicos sem numeração, vou falar aqui, tá? Sem um, dois, três, quatro, sem isso. Aquele atendimento que é só você falar. Após o BIP, diga a sua solicitação, e aí nós direcionaremos para o departamento correspondente. Então você pega o telefone, né? Aí fala assim, eu queria falar com o atendente. Aí o sistema, desculpe, não entendi. Aí você, eu queria falar com o atendente. Ele, desculpe, não entendi. Esse sistema, isso você no telefone, cinco minutos, dez minutos, aguardando o sistema conseguir compreender o que você está dizendo. Sem falar que o desenvolvimento tecnológico aqui causa prejuízos muito maiores a pessoas que têm problema de dicção, por exemplo. Pessoas que não conseguem pronunciar as palavras de uma maneira correta, de uma maneira acertada. Então as pessoas que têm problema de dicção vão sofrer consequências graves, porque inicialmente esses sistemas não foram projetados para esses tipos de pessoas. Então, olha o prejuízo que isso pode causar. Quer dizer, você tempo, um tempo extenso no telefone, pendurado, esperando para ser atendido. E aí vamos esbarrar num outro problema, que são os call centers. Quer dizer, essas empresas de telefonia, elas normalmente não têm dentro do seu quadro esses operadores de telemarketing, para que não haja aí um impacto, né, em matéria de relação trabalhista, de tributação, de custos. Essas empresas terceirizam esse serviço. E essas pessoas que operam telemarketing não pertencem à empresa, recebem um treinamento, normalmente um treinamento básico. Quer dizer, enquanto isso, o consumidor fica passando na mão de um, na mão de outro. Na verdade, é uma verdadeira via cruzes até você conseguir um resultado favorável. Você fala com 20 pessoas diferentes para resolver um problema que você encontra lá no seu telefone. É um problema de sistema, qualquer que seja um problema de fatura. Então, vejam que para as empresas, por exemplo, de telefonia e outras, estou usando aqui as de telefonia, mas tem várias, inclusive pessoas jurídicas de direito público, a Anatel, por exemplo, utiliza uma terceirizada para fazer esse serviço. Então, vejam que os consumidores ficam numa situação difícil. Por quê? Porque não há aqui uma ordem, não há aqui gente especializada para fazer esse atendimento e isso gera, obviamente, muita divisa para os fornecedores. Economia de custos, mas em contrapartida, desarmoniza as relações de consumo na medida em que os consumidores vão sofrer prejuízos graves. Ou sabe-se lá no mundo de hoje, com uma velocidade enorme em que a gente tem que estar praticando os atos, quase que instantaneamente, que cada segundo é de extrema relevância, já imaginou dentro desse contexto você perder 20 minutos num telefone para resolver um mero problema com um prestador de serviço? Isso é inconcebível. Então, é nesse sentido que me parece incidir aqui a ideia de harmonização. Tudo bem, as concessionárias de serviço público, elas precisam aumentar os seus custos, as ações precisam melhorar os seus valores nas bolsas, e etc. Mas os consumidores também não podem ser deixados de lado. Tem que ser prestado um serviço de acordo com as necessidades dos consumidores. Então, me parece que o Estado poderia atuar aqui no sentido de harmonizar essas relações. Sempre com base na boa-fé, sempre com base no equilíbrio dos contratos. Mas, como eu acabei de citar boa-fé, o que seria, então, essa ideia de boa-fé? Qual seria a ideia de boa-fé? Alguém sabe o que é boa-fé? Sim? A câmera sabe o que é boa-fé? Lógico que sabe. O que é a boa-fé? É bom comportamento, é honestidade. O que é a boa-fé? É ser íntegro, é ser digno, honesto. Essa é a ideia de boa-fé. Só que a boa-fé é dividida em boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Subjetiva é aquela boa-fé interna. Essa boa-fé interna é muito difícil de ser visualizada. Ninguém traz escrito na testa que é honesto e que é decente. Pelo contrário, no mundo que nós vivemos hoje, normalmente, o que nós desconfiamos é que as pessoas que estão do outro lado não estão agindo com a melhor das intenções. Via de regra é isso. Não sejamos aqui, não vou ser hipócrita de dizer, não, olha, sempre que eu me deparo com alguém, eu acho que a pessoa está cheia de boas intenções. A verdade, obviamente, não é essa. A verdade é que a gente está sempre desconfiado de alguma coisa. Então, a boa-fé subjetiva, como ela é uma boa-fé interna, ela fica difícil de ser enxergada. Então, eu posso até acreditar, pela conduta, por exemplo, do Hugo, que o Hugo é uma pessoa que está ali no intuito de atingir, pela conduta, eu consigo visualizar. Então, veja, eu não consigo olhar para dentro do Hugo e ver essa boa-fé existente, mas eu consigo ver pela conduta que o Hugo empreende. Ou seja, a boa-fé aqui, ela se transforma em uma boa-fé objetiva, externada. Quer dizer, eu visualizo a conduta dele e com base na conduta eu percebo que o comportamento é bom, que a intenção é uma intenção boa, que ele está sendo transparente, que ele está informando tudo aquilo que é necessário. A ideia de boa-fé também ilumina todo o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4º, inciso 3, quando menciona a boa-fé, não o faz assim despropositadamente, não. É com um propósito. Porque nas relações de consumo, esse é um dos elementos modais. Ou seja, eu preciso observar se na relação de consumo a boa-fé está presente. Porque se a boa-fé não está presente, obviamente que há lesão aqui ao consumidor. A boa-fé, diga-se de passagem, deve ser de ambas as partes. Não é só do fornecedor. O consumidor também tem que estar pautado pela boa-fé. Mas a gente tem que lembrar que o consumidor ele é reconhecidamente vulnerável. Então, para que o fornecedor se escolhe, para que o fornecedor não tenha problemas posteriormente, é imprescindível que ele atue com boa-fé. Então, vamos dar exemplos aqui do que seria a boa-fé. Posso dar um exemplo concreto do que seria a boa-fé, o que seria a transparência e o que seria o princípio da confiança. Vamos falar de três princípios aqui que são os mais importantes. O princípio da boa-fé, da transparência e da confiança. O princípio da boa-fé seria a conduta, a conduta honesta, a conduta correta. A transparência acaba sendo uma consequência da boa-fé, um corolário da boa-fé. Na verdade, é um subprincípio da boa-fé. Na medida em que, quando você é transparente, você está agindo com boa-fé. A boa-fé, na verdade, acaba balizando outros princípios que, no caso concreto, vão remeter à própria boa-fé. Então, vamos exemplificar para ficar uma coisa mais tranquila. Quem nunca entrou em uma concessionária de veículos para comprar um veículo e receber uma informação incorreta. Você comprou um carro e aí o rapaz lá disse assim para você, o vendedor, olha, nós temos aqui um carro que é fantástico. Esse carro é uma maravilha, ele faz de tudo um pouco. E aí você pergunta, mas de quanto é a garantia? Quanto tempo tem a garantia? Olha, infelizmente, essa informação eu não tenho, mas, no mínimo, é de um ano. Ah, muito bem. está ótimo. E o filtro do ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado leva pólen, leva uma restrição a pólen, ou seja, limita a entrada de pólen ou de substâncias alérgicas, etc. Olha, essa informação eu também não sei te passar, não. Você sabe o valor das revisões do carro? Quer dizer, cada vez que o carro for para a revisão, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, qual vai ser o preço de cada revisão? Olha, também, essa informação eu não tenho como te passar porque essas revisões, ou seja, aqui, parece, parece, que não há boa fé. Por quê? O fornecedor não tem informação nenhuma. Ele não tem nada. Ele não tem nenhum elemento. Ou seja, ele não está sendo transparente. Ele pode conduzir você até fazer a compra com base na emoção. Por que é emocionante comprar um carro novo? Ninguém vai dizer que não é, até porque não se compra carro novo de 5 em 5 minutos. Concordo? Então, quando você chegar lá para comprar um carro novo, é uma emoção. Normalmente, você leva a sua esposa, leva o seu marido, leva o papagaio, leva a sogra, não é isso? Não, sogra não, né? Você leva a sua família inteira para fazer lá a compra do veículo. E aí, com base na emoção, você, às vezes, acaba comprando. Um dia, entrando em uma agência de veículos, gostei de um determinado veículo e resolvi perguntar ao vendedor quais eram as características e, dentre essas, perguntei se o banco do veículo era de couro realmente, de couro natural. E aí, o vendedor me disse o seguinte, olha, a parte onde você encosta, onde você recosta, apoia as suas pernas, as suas costas, é de couro natural. Mas, as bordas do banco e a parte de trás do banco é de couro artificial. E eu fiquei muito feliz nesse aspecto. Isso gerou para mim, olha, a ideia da confiança. Acabei fazendo a aquisição do veículo porque isso gerou o elemento transparência, a boa fé no sentido da conduta de trazer essa informação, de esclarecer pontualmente os elementos. Gerou no consumidor, aqui no Bernardo Brandão, uma confiança. Eu disse, olha, que ótimo, muito importante saber disso, pode parecer irrelevante, qual é a diferença, o couro é artificial aqui e o couro natural aqui. Talvez prática a diferença seja nenhuma, mas só o fato do fornecedor ter tido a transparência de dizer, isso gerou uma confiança muito grande no consumidor. E essa confiança que é gerada vincula o fornecedor. Então, as informações devem estar presentes, deve haver a boa fé e a boa fé se faz através da transparência. E através da transparência é gerada a confiança. Então, na verdade, esses três princípios, boa fé, transparência, confiança, na verdade, são faces, não diria de uma mesma moeda, porque são três, mas o mesmo elemento, vamos imaginar aqui, pertence ao mesmo grupo. A diferença primordial entre eles seria que a transparência e a confiança derivam da boa fé. Então, aqui nós temos a hipótese boa fé objetiva, um dos princípios que ilumina o CDC. Tudo bem, gente? Entendido? Então, vamos seguir aqui um pouquinho mais. Diz também o inciso, diz agora o inciso 4 do artigo 4, a educação e a informação de fornecedores e consumidores quanto a seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Esse inciso 5 merece aqui uma observação porque o Estado está dizendo que deve ser incentivada a criação de mecanismos pelos fornecedores alternativos a uma questão judicial, solução alternativa dos conflitos de consumo, era o que eu queria dizer. Como isso funciona? Lá no Rio tem uma concessionária de serviço público que faz isso. Aliás, eu não diria só a concessionária, há bancos também que fazem isso. Nós temos um órgão de proteção e defesa do consumidor, uma autarquia estadual chamada Procon no Rio de Janeiro e dentro do Procon as empresas, os fornecedores se associaram, fizeram melhor, uma parceria com os Procon no sentido de antes da questão e parar no âmbito do Poder Judiciário os consumidores podem tentar discutir com os fornecedores lá no Procon mesmo. Então, o Procon cedeu espaço, foram feitos compartimentos como se fossem cubículos, aquelas salinhas e nessas salinhas estão os representantes dos fornecedores e aí você chega lá com uma questão, com uma reclamação antes daquilo se transformar ou numa reclamação perante Procon ou num processo judicial o que pode ser feito? Você entra na sala do fornecedor e tenta resolver isso administrativamente. Isso é um método alternativo para a solução de conflitos. Ou seja, não vamos levar isso para o judiciário, vamos tentar resolver isso aqui na esfera administrativa. Essa é uma das medidas aqui previstas no inciso 5. Incentivar. Como é que o Estado incentiva? Está aí uma autarquia estadual cedendo o espaço, cedendo o seu espaço para que sejam colocados representantes dos fornecedores a fim de sanar as ilegalidades, sanar a questão, a controvérsia antes daquilo e parar no judiciário ou se transformar numa reclamação no Procon. Tudo bem, senhores? Então, acho que aqui nós batemos alguns pontos importantes que foram os princípios, princípios da boa fé objetiva, o princípio da confiança, o princípio da transparência. Vimos também a ideia de política nacional, o conjunto de diretrizes. Obviamente, o tempo é escasso, não dá para a gente aprofundar demais, mas acho que os principais pontos, a ideia central foi alcançada. Então, a gente passa nesse momento as perguntas dos alunos. Acho que quem começa é a Gabriela perguntando. Diga, Gabriela. Professor, o princípio da vulnerabilidade é observado apenas com que aspecto econômico? Acho que eu já respondi isso, né? O princípio da vulnerabilidade, ele não é observado apenas no aspecto econômico. Acabei dando exemplo, não foi? No início da aula. Da vulnerabilidade fática, da vulnerabilidade psicológica, né? Então, não é apenas uma vulnerabilidade econômica, né? Tem vários aspectos aqui à vulnerabilidade. Agora, foi importante essa pergunta porque acabei me recordando aqui de um outro aspecto que é a questão da hipossuficiência. A hipossuficiência ou a ausência de recursos, a ausência de condições financeiras, não é a mesma coisa que vulnerabilidade. Perfeito? A gente tem que ter em mente que vulnerabilidade não é a mesma coisa que hipossuficiência e muita gente acha que é. Vejam, vamos pensar na seguinte hipótese. João ganha por mês 20 mil reais. Pessoa física. Ganha bem? Ganha bem. 20 mil reais é um salário excelente. Diria um dos maiores salários. Ganha muito bem, João. João, então, o que faz? Vai a uma loja, uma loja de eletrodomésticos e adquire nessa loja de eletrodomésticos um ar-condicionado. O ar-condicionado chega lá na casa de João, só que o ar-condicionado está completamente quebrado, arranhado, com os botões quebrados, enfim. João, então, vai acionar a empresa. A empresa se recusa a entregar um ar-condicionado em boas condições. A empresa alega que o ar-condicionado estava em perfeitas condições e que isso aí foi por culpa do consumidor. João, então, vai acionar lá a empresa fornecedora de produtos. A minha pergunta é, João, vai se enquadrar na condição de consumidor ou não? Quer responder, Gabriela? E aí, vai se enquadrar ou não? Vai. Mas veja bem, mas ele é vulnerável ou não é? Ele é vulnerável? Por que ele é vulnerável? Porque a lei diz que ele é vulnerável. Veja, aqui nós temos uma relação entre um consumidor e uma empresa que vende eletrodomésticos. Uma grande empresa que vende eletrodomésticos para a população em geral. Então, vejam, economicamente há uma vulnerabilidade? Há. Tecnicamente há vulnerabilidade? Há também. Ou seja, o consumidor pela lei já está em posição de inferioridade em relação a esse conglomerado, a esse fornecedor. Perfeito? Então, já há uma desproporção aqui na relação. E isso não significa ser hipossuficiente. O código não coloca como condição lá no conceito de consumidor que para ser caracterizado consumidor seja necessário ser hipossuficiente. eu vou ser considerado consumidor ainda que eu tenha recursos financeiros. Ok? Então, não façam essa confusão. Ser hipossuficiente não é a mesma coisa que ser vulnerável. Obviamente que a hipossuficiência acaba estando dentro da vulnerabilidade. Pode ser um dos seus elementos, mas não é a mesma coisa. Eu posso não ser hipossuficiente e ser consumidor inclusive vulnerável, porque a lei diz que eu sou vulnerável, tendo condição financeira ou não. Tudo bem? A hipossuficiência vai dar algumas vantagens lá na hora da relação travada. Algumas vantagens vão ser otorgadas por conta dessa hipossuficiência como a inversão do ônibus da prova, por exemplo, no processo civil. Tudo bem, gente? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos a política nacional das relações de consumo, descobrimos que o Estado não tem apenas o direito, mas o dever de velar pelos consumidores. O Código, então, fixou, não deixou ao talante do Estado determinar que regras seriam implementadas. O Código já saiu na frente determinando quais são essas diretrizes. Nós batemos algumas dessas diretrizes aqui em sala de aula e lembramos dos princípios que informam o CDC, pelo menos os primordiais. Não há que... Há outros princípios, não é que não haja outros princípios, há outros, mas os primordiais são esses. Vulnerabilidade, boa-fé objetiva, transparência e o princípio da confiança. Tudo bem, gente? Para você que quiser enviar um e-mail, mande para saberdireito arroba stf.just.br Se você quiser rever as aulas, é o youtube.com barra saberdireito aula. Quero convidar vocês para assistir os demais programas da família Saber Direito, ambos no youtube, youtube.com barra saberdireito responde, saberdireito debate. E convidar vocês a assistirem às próximas aulas. Eu espero ter enriquecido aqui um pouquinho o conhecimento de vocês, agradeço imensamente pela atenção, um grande abraço. e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL